Música Antenados na geral está começando mais um dia, nesse dia bonito, belo e agradável que o Senhor fez para nós Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia Dê tique, tenha paz nesse dia lindo que o Senhor fez, um beijo grande para você que participa sempre comigo Muito bem, hoje no Antenados na geral vamos responder as perguntas que o Brasil manda aqui para mim Você pode sempre participar conosco, vamos lá, para participar e me ajudar aqui nas respostas, são 10 perguntas Eu convido ele que é pastor, presidente da igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, Rio de Janeiro, é capelão também Carlos Portela, bem-vindo ao Antenados na geral Boa tarde, Paulo, boa tarde aos colegas debatedores, quero mandar um abraço para Santa Cruz Para o pessoal da IEVEC, como é conhecida Vida e Comunhão, lá em Santa Cruz O pessoal que está sempre antenado na geral, a galera lá curte muito Então um abração aí para a Zona Oeste, todo o povão aí que está ligado Para participar também, convido ele que é pastor, membro da igreja Batista Morro do Céu Em Senador Camarar, militar e graduando em Direito, Paulo Dias Boa gente, rapaz, Zona Oeste é representado, né? Sai do Camará, Santa Cruz, vamos mandar um beijinho É nóis Mandar um beijão também para a turma lá da Zona Sul, do Batalhão de Turismo também Que o Papai do Céu possa estar abençoando a cada um aí, tá bom? Para participar também, convido ele que é pastor da igreja Cartas Vivas É músico, Alexandre Pilar Prazer estar aqui, é o Alimento do Ribeiro, não é tão longe assim Vou mandar um abraço ao pessoal lá da igreja, o pessoal está assistindo O pessoal curte muito o programa também e abençoe a todos nesse tempo aqui É o reino de Deus estendido aí, né? No Rio de Janeiro todo Agora tem um aqui também que já é de casa, ele é pastor da igreja Batista do Recreio No Ministério de Capelania, Joel Brito Prazer em estar aqui de novo, também sou da Zona Oeste Só aqui no Recreio dos Bandeirantes Um abraço a todos Vamos lá para a primeira pergunta, pastores, me ajuda aqui Olha aí, boa tarde Estou frequentando uma igreja que usa muitos objetos Dizem eles que é para aumentar a fé Eu não participo Será desobediência ficar nessa igreja? Então, eu acho que sim, Pablo Vou ser bem incisivo Desobediência, cara Então, veja bem, porque o que é feito ali Que a igreja também tem que respeitar o primeiro dele, né? E ele da igreja Isso aí que eu ia falar Mas só que ele é liderado Ele tem uma liderança Eu não sou adepto desse tipo de prática A igreja não usa nenhum tipo de objeto Fica bem claro aqui Mas eu acho que ele entra em desobediência Uma vez que a liderança estabelece algo Aí tem um culto lá O culto é assim Todo mundo vai fazer aquele rito lá do culto Que o líder estabeleceu E ele diz, eu não vou participar É como se ele fosse diferente dos outros Ele não precisasse, ele tivesse mais fé Se a liderança entende o que precisa fazer E ele é daquele grupo ali Ele tem que ou se submeter Ou então chegar para ele dentro e falar Querido, olha, eu gosto muito do senhor Te amo muito Mas eu não consigo acompanhar essa sua prática Eu vou devagarzinho buscar um local Onde eu possa me enquadrar melhor Porque, afinal de contas, congregar é isso Você parte do... Ele não vai falar para conduzir Ele é obrigada Já se torna uma seita Não, veja bem Ele não diz que ele obriga Ele diz que ele não participa Então pronto Mas ele se sente mal Porque senão ele nem tocaria Ele está mal resolvido Ele está mal resolvido Ele quer ajuda A ajuda para mim é ele buscar outra igreja Onde ele fique Porque a desobediência é tão forte, né? É Mas a mesma coisa que a minha igreja, por exemplo Estabelecer que não pode usar bermuda Aí, de repente, pô, os obreiros tudo de bermuda Estão em desobediência Não é o fato de usar bermuda Mas é que foi estabelecido Então tem que obedecer É um princípio Uma norma interna da igreja Não que a minha igreja não use A gente usa bermuda lá de boa Só estou dando um exemplo Para que fique claro Que quando o líder estabelece Olha, aqui não pode usar brinco Poxa, você entrou para ali Você sabia que tinha a regra De um estatuto interno Ah, não Se o cara estabeleceu como pecado ou não pecado Porque tem líder aí, por exemplo Eu não curto tatuagem Eu não curto Mas eu não estabeleço como pecado Agora, o jovem chegar e o pastor Se eu for fazer um tatuagem Eu faço de tudo para convencer o cara a não fazer Eu faço de tudo Mas se ele fizer também Ele não vai ser penalizado a vida inteira não Ele vai fazer o que ele tem que fazer lá Mas De ele não concordar Ele não concorda Porque não concorda Ou não concorda Porque ele Bíblicamente ele chegou a essa questão Então Eu acho que é a melhor coisa que tem É que ele finalmente chegar à liderança Falar com ele É porque ele já se sente em desobediência É claro Ele se sente Acho que você tem duas coisas aí Primeiro Que objetos seriam esses? Aí a gente não tem resposta A gente não tem resposta É bem provável que seja Vamos trabalhar de maneira bem simples Aqueles vasozinhos, por exemplo Campanha da quebra do vaso Aquele vasozinho pequeno Campanha do cajado de Moisés Aqueles cajadozinhos que essas igrejas fazem Deve ser esse tipo Eu fui pregar Se é errado Eu acho errado Mas já que o cara está lá Ele obedece Ou então ele sai Entendeu? Eu penso assim Eu fui pregar numa igreja Que era corredor de fogo Aí Tinha que passar dentro do corredor E receber uma areia No final Para levar para casa Estar cá Aí eu Fui pregar a igreja Não é minha Você vai fazer o que? Eu passei por trás Por debaixo do corredor Tipo De fecha de unir Naquele corredorzinho Que tu bota a mão Papel celofane Fogo não É Como que é tri Olha o túnel Olha o túnel Aí eu entrei pelo túnel Quando chega lá A menina com uma saquinha de areia Para me dar Eu falei Ô irmão Sou surfista O que não falta é areia No meu carro Estou cheio de areia aqui Obrigado Agradeci e fui embora Porque assim O que eu ia fazer Com aquela areia ali? Eu passei pelo túnel Pabllo O que eu queria referir É o seguinte Essa necessidade Que o ser humano Tem de representação Das coisas Isso é um problema Tão antigo Por isso que tem Mandamento lá Não terás outros deuses Representações diante de mim Geralmente quando tem isso tudo Tem pouca palavra Porque a tendência do ser humano É querer Estar diante de mim É o que eu estou vendo Personificar a fé Talvez Eu achava bacana Ele procurar o pastor Colocar as dúvidas dele para fora Isso vai construir De repente até um bom relacionamento Com a liderança Acho isso muito válido Eu só queria fazer uma observação Às vezes a espiritualidade É muito enganosa Às vezes o cara É movido a um ritual desse E não sabe de onde vem Muitos desses rituais De passar São extremamente pagãos E romanos Algumas deuses Pagãs Como Íris Enfim O que está desobedecendo Na verdade é o pastor Que está desobedecendo Essa palavra O que eu estou querendo dizer Assim Quando ele vai Sendo impressionado Talvez ele vai ajudar Até a liderança A fazer uma revisão Sobre que tipo de atitude Eles estão tomando Alguns rituais São muito complicados Que eram práticas também Das indulgências Aquelas questões Que a gente via também Nos primórdios ali Os próprios elementos Na verdade A relação mística Você pegar o Velho Testamento Você vai ver que Deus Condenava muito elementos Até imagens de animais Tipo esses objetos Que você vê Pessoas com O aumento da fé Tem a ver com reflexão É isso aí Tem a ver com as relações Do próximo Não é um objeto Que vai aumentar a minha fé Agora O que o pastor falou É muito válido Eu fui bem radical Eu fui logo taxativo Porque via de regra Isso aí não funciona muito Com esses pastores Porque na verdade A maioria deles Recebem ordem de outros E a liderança maior Não tem nem acesso É porque se ele tomar Uma decisão Ele tem paz Ele foi Fez a parte dele Ele foi lá Perguntou Ele está sendo honesto Ele não pode continuar assim Porque senão Ele não é abençoado E ele cultua a insatisfação Exatamente Quem cultua a insatisfação Vai semear a outra Ele é o elemento De discordância Vai fazer mal Isso deflaga Um outro problema A gente hoje vive Uma arbitrariedade De liderança E uma hierarquia Que não tem nada a ver Com a Bíblia Que gera temor Nas pessoas As pessoas O simples fato Da pessoa perguntar Questionar No bom sentido Me explique Me informe Eu não sei o que é isso Eu só não tenho paz As pessoas já se sentem penalizadas Entendeu? Tudo é rebeldia Tem uma certa opressão Que a gente começa A observar com esses relatos Tem vezes até Que são ignorantes Em relação a isso Quando vai perguntar Você tem que obedecer e pronto E não é bem assim Não sabe ser contrariado Pois é Até porque não sabe nem explicar Não tem nem explicação Exatamente Ele recebe ordem de outro Tem que ser assim e pronto Eu mesmo tenho dificuldade Eu fui pregar numa igreja Pabllo também Onde tinha uma piscina Uma piscina lá na frente E era o mergulho de Como é que é? Na mão Na mão não Daquele paralítico de Bethesda Só que dentro Eu não sabia o tema Eu não sabia nada Me ligaram um tempo antes Estava na agenda lá E eu dentro do carro Deus me deu uma mensagem Deus me deu Enquanto eu dirigia para a igreja E a mensagem era Não é que é? Só a presença dos anjos não basta Essa era a mensagem Que Deus me deu Sem eu não saber de nada Era justamente sobre o anjo Que descia no tanque de Bethesda E quando eu cheguei Eu sou fiel que Deus fala Ao meu coração Deus me deu a mensagem Me deu o capítulo Falou Exo capítulo 32 Quando eu cheguei Que eu conferi Eu falei É o senhor está comigo Quando eu olhei a piscina lá na frente Eu falei Que negócio é esse? Aí me falaram O anjo vai descer aqui E vai agitar as águas Eu falei Ah tá Meu Deus E se eles olharem para o texto Pois é Essa parte está até em coxete Pois é Que era a verdade Era cultural Era cultural Então eu fui E preguei o que Deus mandou eu pregar Entendeu? Só que consciente De que eu nunca mais voltaria ali Para pregar Porque eu não prego para fazer agenda Vamos para mais uma aqui Tem dez hoje Ajuda aí pastor Tem cinco minutos aí nesse bloco Vamos lá Olha aí Tenho dúvida Que bom né Sobre o nome de Oxalá Já ouvi alguns pastores falarem esse nome Ele não é de origem espírita? Oxalá é uma palavra da língua portuguesa É Basta você abrir o dicionário Que você vai encontrar o significado O meu pai Era de nascimento baiano E lá na Bahia Pelo menos no tempo dele Ele me dizia Era muito comum usar essa expressão Oxalá Inclusive dizendo Oxalá Deus faça isso na minha vida Óbvio que existe também O significado da identificação De um ente De um bando A religião usa como o Deus delas Exato Mas O pastor A etimologia da palavra É E o pastor que usa Deve Usar no sentido de Que seja favorecido Deus queira que seja Deus Exatamente É a interpretação É de origem hebraica Tem um amigo meu Árabe, perdão Árabe, árabe Tem um amigo meu que é umbandista Lá os grandão lá dentro da umbanda Pega onda comigo Aí eu coloquei uma postagem No meu facebook Aí ele botou Pastor Pablo Saravar pra você Aí eu falei É Saravar pra você também Amigo Aí tu vai ver O que é Saravar É saudações Aí o outro veio no meu inbox E pastor Olha o demoniado aí Mandando Saravar pra você Tem até a música de Coríntia Que manda Tá arrependido o Saravar Alguma coisa de Saravar Demoniza o que não Demoniza o que não É saudação O cara tá saudando você Saravar Saravar pra você também Talvez o desconhecimento Causa isso Quando você faz isso Você até É agradável Saravar pra você Saravar Axé pasto Axé Também Isso é muito cultural Né Isso é muito cultural Você vai a alguns países Ministrar Você tem um choque cultural Muito grande Alguns comportamentos Para a gente Realmente O símbolo com a mão Cada um tem uma Os símbolos Cada lugar tem um significado Isso aqui é Maravilhoso Mas isso aqui em outro lugar É outra coisa Então cada um Às vezes é um palavrão Dependendo da cultura Do local Mas e aí Então o Axalá Tá respondido Tá respondido o Axalá Deus queira Deus queira Queira que seja assim Queira Deus queira Queira Deus que seja assim Tá aí a resposta pra você Quais são as blasfêmias Contra o Espírito Santo E quem pecou contra ele Subirá ao céu Mesmo se arrependendo Aí falou né Se arrependeu Né Ou se não se arrependeu Porque a questão toda Porque quando Jesus fala Blasfemar contra o Espírito Santo Não há perdão O que ele quis dizer É o que É o meio Quem é que nos Nos Faz entender A respeito do pecado Da justiça e do juízo Quando eu o rejeito Não é Não há convencimento Não há convencimento Agora ela fala Se converteu Se se arrependeu Aí ela vai Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda a injustiça Por isso que tem O perdão Exatamente E o que nega Quando ele Blasfemar contra o Espírito Santo O que nega É aquele que nega Conscientemente É esse daí Quem nega Conscientemente Não tem como se arrepender Porque ele está consciente Daquilo que ele está fazendo Uma coisa é o cara Espraguejar Sem saber do conhecimento Do Espírito Santo Ele não tem noção Do que é o Espírito Santo Então ele tem oportunidade De convencimento De transformação Agora a pessoa que sabe Que entende Que conscientemente Blasfêmia nega Esse não há perdão Porque Não tem como se arrepender Você já sabe É negar mesmo A ação do Espírito Santo Na vida dela Eu só queria colocar Uma adena aí Eu achei interessante Porque a gente está vendo No sentido do pecado Mas tem uma outra questão Eu também percebo Que alguns homens Se fazem dele Isso também O blasfêmio É ainda pior Porque o ignorante O pecador Ele está em um ambiente De convencimento Agora O ambiente da blasfêmia Também é um ambiente De hipocrisia e mentira E hoje a gente vive Alguns blasfêmios Blasfemadores Blasfemadores Por quê? Porque eles se fazem Da pessoa do Espírito Manipulando pessoas Usando da pessoa Do Espírito Santo Para proveito próprio Usando da pessoa Do Espírito Santo Para construir para si E eu percebo Que esse tipo de gente É muito mais perigoso Do que um pecador Que rejeita Por um tempo O convencimento do Espírito Vamos para um break aí Mais sete perguntas Aí pela frente Não sai daí Que Antenados vai e volta Já Já Estamos de volta Com muita alegria Como sempre Porque Deus tem nos abençoado Tem nos dado gratidão Em nosso coração Tem nos fortalecido Para perseverar Até o fim Deus abençoe a sua vida Que participa sempre comigo O telefone vai passar aí Debaixo da sua telinha Para você participar Porque o programa É seu Então manda para mim Perguntas Temas Pode gravar até um vídeo Para mim aqui Para a gente colocar o ar A sua pergunta É muito importante Visita nosso canal No YouTube Página no Facebook Você pode ter o privilégio Do dia de hoje Se tornar um semeador Abençoar Você que é grato Por tudo que acontece aqui Que é abençoado Seja um semeador Faça parte dessa obra Que Deus está realizando Tá bom? Beijo grande Para você que participa Muito bem Vamos lá Pastores Para a quarta Pergunta do dia Pode alguém ser salvo Cumprindo os mandamentos Ou apenas o principal Mandamento Cumprindo os mandamentos Ou apenas o principal Dos mandamentos Será que é pela lei? Está querendo dizer o seguinte Não, se for por cumprir Mandamento Não vai ter salvação Exatamente Isso aí não vai ser salvo Porque a salvação É pela graça É claro que quando você Tem a graça de Deus Na sua vida Você vai cumprir O mandamento de Jesus Que é amar o próximo Como assim mesmo E é Deus sobre todas as coisas Que é o resumo Dos mandamentos Porque quando ele fala Eu cumprir tudo É assustador Porque eu já estava Aqui me vendo Já fora do céu O cumprimento dos mandamentos Vem como consequência Da salvação Naturalmente Você nem precisa Ter esse tipo de preocupação Tem que cumprir isso Tem que fazer aquilo Não Isso vem com naturalidade E quando se fala Quando se fala de cumprir Não é alcançar A excelência do cumprimento Porque a lei revela o pecado Na verdade a lei foi criada Para revelar Quem vem para a luz Quem vem para a luz Automaticamente As trevas vão desaparecendo Vai saindo O Espírito de Deus Vai revelando tudo E a pessoa vai 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 Vivendo uma nova vida Em Deus Pela graça É claro Falamos sempre Porque também Não é de nós É um dom de Deus É pela graça Agora a pessoa tem que aceitar Agora essa preocupação dele De querer guardar os mandamentos É coisa de quem quer Passar Pela legalidade Oi? Pela legalidade Exatamente Salvo pela legalidade Não ficou Aonde ele está E aonde ele quer chegar Aí tem a resposta da Bíblia Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai Eu não sei por mim Então passa por Jesus Eu acho que a única coisa Que ele tem que ter é fé A Bíblia fala Que é pela graça assim Mediante a fé Então é a fé Nele Que projeta em nós A salvação que vem dele A gente também não se salva Isso não vende É ele que nos salva E essa graça É polêmica aqui Essa conversa Eu não quero tocar No assunto não E essa graça É importante dizer Que ela não é barata Ela tem um preço acertado Que foi o preço de Cristo Na cruz E em reflexo Em resposta A esse sacrifício de Cristo Eu obedeço Não obedeço Para ser salvo Eu obedeço Porque sou salvo Porque sou salvo E transformado Eu vou e sigo Os mandamentos de Deus Para agradá-lo Pastor Pablo Mas essa pergunta dele Ela tem uma tendência A levar ao radicalismo Pessoas que buscam Buscam realmente Serem Abro aspas Cada vez mais Santas Ao seu modo de ver Ao seu modo de se portar Querendo se diferenciar Dos demais E com isso Você tem que se fazer assim Eu estou fazendo Pela minha salvação Só que Esquece Do que o Abastor acabou de falar É pela graça Mediante a fé Basta eu crer Jesus Cristo me salvou E aí automaticamente Por eu crer Eu vou ter temor Vou ter sabedoria Porque o temor Vai trazer sabedoria Para a minha vida E vou viver uma vida Desviando do mal Da aparência também Do mal Não só do mal Como daquilo que aparenta Ser mal E com isso Eu vou alcançar Pela graça A salvação Agora no último dia Eu vou receber Um corpo incorruptível Para ficar claro Que até aquele dia Eu vou ser uma pessoa Sujeita a corrupção Ainda vou ter erros Na minha vida Então para ser salvo Tem que crer em Cristo Deixa eu só fazer uma observação Interessante Porque eu percebo O pastor Paulo Falou uma coisa De um ambiente de legalismo Está me suando muito isso Então o legalismo Faz a gente levantar a mão Aceitar Jesus Mas às vezes a gente não crê E às vezes tem muita gente Que levantou mãozinha Confessou Batizou E não está salvo Essa é uma prática complicada Ele não creu Porque se o cristianismo Não tiver acompanhado Se o evangelho Não tiver dentro do cristianismo Do cara Ele não vai estar salvo Porque ele pode ser um cristão Sem o evangelho Ele pode tomar ceia Pode dar o dízio Para frequentar os cultos Se não houver A regeneração Da boa nova dele Que vem da fé Que vem pela fé É o resultado às vezes Pastor Paulo Da emoção Você vê que Deus Não trabalha com a emoção O próprio Abraão Quando Deus fala para Abraão Entregar Isaac O que ele vai dizer? Três dias de caminhada Primeiro eu tinha Abraão Era a emoção O meu irmão Um cara muito sincero Ele batizou duas vezes Quem? Meu irmão Meu irmão batizou comigo A primeira vez Eu não estou ligado Eu tive uma experiência Da fé salvif Foi bem dado A fé salvif Porque olha que Eu sou de origem congregacional É para as pessoas Enfim Mas eu tive uma experiência Aquilo desatou na minha vida Um novo nascimento Você vê uma obra da regeneração O meu irmão percebeu Que ele não veio Aí passaram o cara Mais de dez anos Ele falou Eu não sou salvo Ele entendeu isso E ele confessou de novo Batizou de novo E ele entendeu Que eu precisava Daquele processo Eu não considero isso Rebatismo não Eu já vivei essa situação É uma experiência dele Ele disse Meu irmão Eu só fui porque você foi Já batizei Ele falou pra mim Eu só fui porque você foi Foi sem entendimento Eu fui na emoção Eu fui contigo lá Não senti nada Então não é um rebatismo Como o pastor Bem colocou Não é Eu tive também um caso Uns três casos assim De pessoas que foram Para a nossa igreja E que falaram Pastor olha só Eu me batizei Na época assim Assim Só que olha Eu não me sinto Não me sinto batizado Não me sinto Você respeitar a pessoa Entendeu E eu falei Meu pai Foi batizado Aí no dia do meu batismo Ele falou Vamos batizar com meu filho Mergulhou lá Tomou um banho de piscina Junto comigo E a gente foi lá E olha Aí se tivesse um outro filho E for batizar Ele também vai mergulhar também Ele quer estar na comunhão Quer participar Então tem gente Que se batiza aqui no Brasil Aí vai pra Israel Aí quando chega lá Vê o Rio Jordão Cara O cara mergulha de cabeça Essa é a vantagem Eu fui batizado Para as pessoas Então quando eu ver lá Eu vou mergulhar lá Eu vou pro Jordão Porque o meu foi expressão Foi imersão Foi imersão Então agora vou emergir Não é um segundo não Primeiro por imersão Então você que fez essa pergunta Pode alguém ser salvo Cumprindo os mandamentos? Não pelos mandamentos Mas por Jesus Que foi morto E você Pela fidelidade A ele Crendo Pela regeneração Pela transformação Pela graça dele Aí você será salvo Aí você vai obedecer Como consequência Como reflexo Desse amor Que foi revelado em você Então Não é o mandamento Que salva É Cristo Não é as suas mãos Que te salvo É os méritos de Jesus Como diziam os puritanos Nada trago em minhas mãos Somente em tua cruz Eu me agarro É a confiança em Cristo Nos méritos dele Que vai te salvar Vamos lá para a quinta pergunta Na minha igreja Todos 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 Os dízimos E ofertas Vão para sede Todos os dízimos E ofertas Vão para sede Mas quando precisamos De uma cesta básica Precisamos pagar 70 reais Isso é certo Pastor Rapaz Se o dízimo E oferta É para mantimento Porfa Viúva Innecessitada E é o cara que é a cesta básica Que tem que pagar Pela cesta básica 70 reais Então primeiro Vamos falar O dízimo vai para a sede dele Então É uma coisa de Administração É da administração Então a administração Da igreja Vê assim Sabe Se essa pessoa é obreiro Ele tinha que relatar Para poder A gente responder No nível Que ele vai compreender Porque se ele é um obreiro Um presbítero Ele tem que Aí a coisa seria mais forte Para ele Mas se ele é só membro Eu vou entender Que ele é membro Para poder facilitar um pouco Olha só Primeiro que Que essa parte Se você é membro Não cabe a você Essa preocupação Ah não Mas eu tenho que Eu tenho que Minha igreja tem que Se preocupar com os órfãos E eu digo Então Se você não trabalha nessa área Comece a trabalhar Comece a você Comece a você A ajudar A fazer pequenos trabalhos Nessa área Que Deus vai te colocar Sobre o muito Daqui a pouco Você está com uma equipe Aí grande Aí ajudando Porque ele Pelo que eu vejo É mais uma pessoa Que deve ser nem dizimista Geralmente quando reclama Assim não é nem dizimista Porque o dizimista Ele entende claramente O que a sua liderança Está fazendo É de Deus Não reclama Eu nunca tive uma experiência Com dizimista De entrar no meu gabinete E falar Pastor Eu queria que fosse feito Isso aqui E não é feito Nunca um dizimista Sempre um infiel É que vem reclamar De alguma coisa E eu falo Tá bom Quando você der Ter o dizim Eu vou Mas você não dá Você é infiel Mas eu não concordo Com o dizim Geralmente é assim E agora a questão Da sexta básica Querido Eu acho que tem que Fazer um trabalho Para que não precise Sexta básica Os membros Porque A verdade é essa A membreia que fica Encostada também Necessitando Muitas das vezes Gosta disso Tem gente que gosta Esse tipo de coisa Então é melhor você De repente Ajudar o povo Com um cursinho Na igreja 70 reais Sei lá quantas Se são 10 a 700 Se são 100 A 7 mil Pague um cursinho De profissionalização Para essas pessoas Para eles pararem De depender De sexta básica Porque A minha igreja Não vivencia Essa situação De ter que Remeter para uma sede Porque como igreja batista Ela é autônoma E gerencia As suas finanças Ali diretamente A questão social É uma prática Que caracteriza a gente Como cristão Qualquer igreja Procura fazer isso E a alegria Do crente É participar disso Obviamente Que num tempo Como este De crise Que nós estamos vivendo Pode ser Que eventualmente Você tenha Membros da igreja Que necessitem De uma cesta E aí Não se cobra Nós temos que pagar É como se Vendesse cesta básica Na igreja E aí não se cobra Isso Você vai dar Efetivamente Até que aquela situação Seja Dissipada Minorada Eu acho que O aspecto Que a gente Precisa considerar É esse mesmo De uma satisfação Para o crente Doar Além do seu dízimo E da sua oferta Se ele pode fazer isso Agora Se a igreja cobra Aí meu irmão Lá na igreja Com essa crise Aumentou Aumentou As nossas cestas básicas Porém As nossas cestas básicas Foram fruto de primícias A gente tem usado Das primícias O pessoal traz Sempre alguma coisa E a gente observou Que teve um aumento Uma crescimozinha De uns 20% Devido a crise mesmo Então assim Essa política Eu acho que ela Podia ser melhorada Na dinâmica Da semeadura Das primícias Ajudaria muito O pessoal traz um pouquinho E tal E monta É você dar Além do dízimo É É Cada um traz um pouquinho A gente É uma variável Muito grande Daquilo que A gente O irmão falou A gente não sabe Se é uma categoria A gente não sabe Mas como Aqui Mas tem que cortar Entendeu o Paulo E o irmão O pastor Paulo Alô? 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 Tá? 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 A gente tem que trabalhar Para acabar com isso Mas realmente A gente está no momento A gente faz A gente faz Só que a gente tem Tem um cuidado De não manter A prática de ter na igreja Porque todo dia Se você tem na igreja Todo dia Entendeu? Tem alguém Tem alguém Eu falei das premissas Eu falei da Você falou assim Existem várias variáveis Dessa situação Então é esse cuidado Que eu acho Que a gente tem que ter Porque O que a gente mais encontra É pessoas que querem Dinheiro para o gás Eu sempre brinco Quando alguém chega Eu falo assim Eu tenho gás Não 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 A região lá É muito botijão Não é? É 10 reais O açaí É o pão de queijo Não faz mal a açaí O pão de queijo É 10 reais Eu vou no mercado Eu vou comprar Mais coisas para você É isso aí Não, eu quero Eu quero a açaí É tudo o que ele quer Ele quer comer isso Se ele quer a açaí Eu vou te dar muito mais Não, eu não quero Açaí Biscoito, arroz, feijão Porque se ele for para cá Às vezes Para abrir três Arroz, feijão Ele quer o pão de queijo Sabe que na rua Ele vai comer uma coisa É difícil, cara Mas é a realidade Aventão Alô, alô 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 Alô, alô Som, som Tá legal Pode Tá legal Existem algumas variáveis A gente não sabe se É um membro Como o pastor muito bem falou Se é alguém que De repente já tem Uma outra função Dentro da igreja Mas existem algumas questões São questões Às vezes locais Existem igrejas Que tem autonomia Outras Reportam-se A uma sede Mas em todos esses casos Em todos esses casos Porque pode ser que Dentro ali no meio Como já houve também Na concepção dos diáconos Foi justamente Porque estava havendo Alguma coisa Que as pessoas estavam vendo E talvez não estava sendo Observado por outras Em todos esses casos Eu acho que a melhor coisa Que tem é chegar à liderança Seja aquele que passa Para a sede Ou aquele que não Passa para a sede Se está havendo alguma coisa Pastor, olha só Eu estou vendo isso Isso é legal Que talvez Essa sinceridade E como a gente Acho que a gente Tem perdido muito isso Porque a gente A gente conjectura Mais do que Aquilo que a gente Tem certeza E a crítica Desse irmãozinho Aqui pode ser também Porque o papel da igreja É o mínimo Dar alimento Para o necessitado O papel do cristão Como a igreja Está comprando Pode ser essa crítica Mas é um papel Da igreja Distribuir alimento Para quem quer que seja Independente De quem for Não deve cobrar Ela não tem que cobrar É, tem que cobrar Então assim Para que ela mantenha Pelo jeito Parece que ela mantém Uma quantidade de cesta básica Já numa área da igreja Então Nós não vamos julgar a igreja Pelo fato de ela estar decidindo isso Até porque pode ser Que ela queira ajudar Mais pessoas E o que ela está recebendo Não é suficiente Para atender a demanda Eu não sei se de repente Não tem lá A campanha das primícias Ou a campanha do quilo A gente vai fazer isso Para a gente poder comprar Igualitário para todo mundo Pode ser Porque de repente Tem o arroz de terceira para um O arroz de primeiro O arroz branco O arroz parborizado Eles vão fazer o seguinte A cesta vai ser assim A gente vai doar para isso Né? Eu não sei É uma coisa São variáveis que a gente Né? Uma questão talvez local Maravilha Daí a resposta dos pastores Para você que mandou essa pergunta Nós vamos para um break Tem dois blocos pela frente Mais perguntas Não sai daí Que a antenada vai e volta já Já Ele é contigo Ele é contigo Onde você estiver Ele é O rei da joia O rei da joia O rei da joia Muito bem Voltamos aqui Para o terceiro bloco Antenado na geral Respondendo agora A sexta pergunta Espero que a tua Esteja aqui na minha mão Um beijo grande Para você que mandou Participa E sempre está aqui conosco Antenado na geral Tem programa de notícias Tem programa de temas teológicos E hoje é dedicado A perguntas Você que tem dúvida Manda para a gente Viu? O telefone vai estar passando Aí de baixo da sua tela Você manda a sua pergunta Para que possamos responder Aqui junto com o auxílio Dos pastores Vamos lá Congreguei uma igreja Que tínhamos que dar Presentes para os pastores Como primícia Olha aí Alexandre Falando de primícia Vou começar por você aqui Para que eles liberassem Uma bênção Sobre nossas vidas E quem não dava Era cobrado Acabei saindo Por não concordar Estou errado Por ter feito isso Eu acho que não está errado não Certíssimo Acho que está certíssimo Essas obrigatoriedades Associadas a líder São sempre muito complicadas O evangelho Desde a nossa própria Como falamos no bloco anterior Da nossa própria salvação É uma decisão pessoal Ele está à porta Bate É você que abre Enfim Agora todo ambiente De obrigatoriedade É um ambiente De muita opressão De muita arbitrariedade Então ela fez Certinho Porque vem no sentido inverso Vem no sentido Da liberalidade Esse é o sentido Esse é o sentido Da coisa Como pastores Tenho certeza Que nós estamos aqui Entre pastores Quem de nós Já nunca viu presente De forma liberal De forma voluntária O irmão chegou Pastor Tem irmão que fala assim Pastor olha só Deixar esse cheque Que o senhor pode comprar Uns livros lá Que o senhor precisar Compra Gente Tantas coisas Agora A questão Da imposição Ainda maior Ainda maior Senão ele não vai liberar bênção O que sirva para muita gente Que não libera bênção para nós É o senhor Então deixa eu contar uma historinha Para vocês Fui participar de um culto Aniversário do pastor da igreja Igreja grande aqui no Rio de Janeiro E lá pelas tantas No momento do ofertório Foi invocado Esse princípio das primícias Que na gênese Na tese Eu concordo Mas com a seguinte Conotação Hoje Tudo que for arrecadado aqui Vai ser em favor do pastor Que está aniversariando E aí entra a questão Da interação Imposição Que foi falado Eu não dei Primeiro que eu não pertencia Aquele rebanho E segundo que eu não concordo Eu não acho que é por aí Digno é o obreiro do seu salário Então ele deve ter o salário da igreja Condigno Agora O que seria do senhor Naquele momento de dízimos e oferta Naquele dia Destinar O pastor Alegando que as primícias Devem ser do líder Eu não concordo não Perfeitamente Agora sim Isso aí Essa onda aí Pastores Ela surgiu De uns 10 anos pra cá Com um movimento De liderança Que surgiu no Brasil Que Atrapalhou muito O evangelho Pra mim Trouxe mais malefício Que benefício Não estou falando De movimento de célula não Estou falando De outro movimento Que estava inserido aí Com o trabalho de célula O que que isso gerou? Gerou na época Eu fiz estudos Com amigos De igrejas assim Não participei Porque sou bem tradicional Eu tenho resistência Aquilo que Que a bíblia não diz Então Eu me lembro que Me passavam muitos textos Pra me convencer Eu falava Cara Você é bom de bíblia Então me convença Biblicamente E os textos Eram o seguinte Aquele que é instruído Reparta os seus bens Com aquele que instrui Aí eu ia lá E descontextualizava Cara Mas esse contexto aqui Era esse 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 Ah Parte do boi Era dado pro sacerdote Aquela coisa Aí o cara Isso aí Era assim Entendeu? Então E em cima disso também Construiu-se uma imagem Apostólica Geralmente essas igrejas É de apóstolo Começou a se levantar apóstolos E o cara parece que Pastor nessas igrejas Serve cafezinho É como se eles fossem Más que pastor Não existe negócio Pastor e apóstolo Estão no mesmo nível Só que os caras Que são maiores Bispo, apóstolo Mas tem tudo a mesma coisa Se o cara é líder Daquela comunidade ali Pra mim Você pode ser diácono Eu vou te respeitar Como o líder O cara dali Entendeu? Então eu comecei A encontrar com os caras Nos eventos Já nomeado apóstolo Portela Você tem Você tem Chamada apostólica Eu falei É mesmo, cara? Porque você já tem Alguns líder que você formou Alguns pastores Você é um cara Falei E comecei a observar As igrejas desses caras A forma como eles eram tratados Nos eventos Das igrejas dele Um paparico Sabe? Fora do comum Gente quase que baixava a cabeça Pra falar com o cara Um endeusamento Você sabe entender? Depois desse movimento Falei Cara, o que está havendo? Esse pessoal tem uma submissão Meu irmão A gente ensinou aqui Que a gente A gente Aí eu falei Bom Esse grupo É que inseriu Esse negócio aí De que tem que me abençoar Pra ser abençoado E aí é um culto à personalidade Exatamente Então é um erro gravíssimo Sabe? O que a igreja cometeu Hoje já está sendo corrigido Porque alguns Bastos como eu Bateram nessa tecla Eu deixei de pregar Na igreja de alguns deles Porque Chegava lá O que eu via Não me agradava Eu falava Cara, isso não é assim Esse cara é teu pastor Você não pode agir assim Eu trato o cara Como se fosse teu office boy Pelo amor de Deus Esse cara é pastor Não, pastor Mas aqui eles tem que entender Que o apóstolo Apóstolo Sabe? Então essa ideia Atrapalhou muito o evangelho Por isso é que nós temos Pessoas assim Que tomam a atitude certa Como os pastores bem disseram E todos que estão passando Por esse tipo de pressão Saiba de uma coisa Querido Você vai sair Não vai ir maldição Nenhuma sobre a sua vida Para onde você for Se tiver um líder Um homem de Deus Ele vai continuar Ministrando bênção E outra coisa Muito mais do que ele ministrar É você praticar a palavra E a bênção vem Automaticamente Então no evangelho Não tem super crente Não tem super pastor Não tem representante único Não tem representante único Não tem ninguém Como abençoar Que poder sobrenatural O homem tem Não tem papa no evangelho Não tem papa Então A única maneira do pastor Te abençoar É pelo testemunho dele Ele vai te abençoar Através do exemplo Da carta viva Tem que ser carta viva Aí ele pode te abençoar Você olhar para ele Encontrar Deus Encontrar Cristo Encontrar o amor de Deus Retirado nele Agora Sobrenaturalmente O cara Se você der para ele Um presente Ele vai te enriquecer De alguma forma Você vai te abençoar Isso é mentira Sai fora Isso aí Isso aí Não tem nada a ver Com o evangelho O cara quer te enganar Para ser beneficiado Aliás Então assim A gente tem que instruir O povo brasileiro Porque tem muita gente Sendo enganada Por esse neopentecostalismo Que está surgindo Mistificando as coisas Ele está sendo É idolatria Isso Cai no pecado É uma coisa interessante Essa centralidade humanista Ela usa vários artifícios Bíblicos Porém não teológicos Entendeu? Para 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 Comer o que o pastor O pastor Joel Falou Sobre uma O culto à personalidade Nem casamento O pastor abençoa A gente ora Deseja toda sorte de bênção Pede a Deus Para que Deus venha Estar no meio do casamento Quem abençoa o casamento É o casal Levando Deus Para o relacionamento O perdão A perseverança A misericórdia É o casal Que vai atrair a bênção De Deus Eu só ministro a palavra E oro Mas não tem poder Sobrenatural Para abençoar Porque se eu falo Deus abençoa Está abençoado E eles não viverem No princípio do evangelho Não tem pastor Que abençoa casamento Se eles não vivenciarem A verdade Olha aí Mais uma perguntinha Por Não Essa aqui é a oitava Vamos para a sétima Divórcio é pecado Pastores O que vocês acham? Divórcio é pecado É forte É forte Mas o que foi falado Foi o seguinte Quando foi Inquerido Alguns falam assim Poxa Mas Moisés Não Não Permitiu Mas foi pela dureza Dos corações Foi pela dureza Dos corações 47 47 fala sobre abandono Também É Né Há algumas Algumas indicações Que a gente vai Estar lendo na Bíblia Né Que fala Né A respeito Quando há infidelidade No casamento Uma série de questões Jesus falou Porém 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 Né Quando Há Mesmo Com tudo isso O perdão A vontade De ambos Em permanecer Permanecerão Então Eu falo assim Ah Mas também não vai falar Quem está divorciado Vai para o inferno Né Quem está divorciado Depende A gente fala assim Ah A gente só olha A questão Ah O divórcio Pô O que é uma pessoa Que De forma Quanto mais Ele entra num relacionamento Né Ele adultera Começa um outro relacionamento E adultera Começa um outro relacionamento E adultera Quem é Dentro desse nível Ou foi dentro Daquilo que a gente vai É N caso E a gente vai entrar Dentro da mesma palavra Do divórcio Daquela pessoa É pecado É transgressão da lei Se os dois decidiram Se unir Viver para o resto da vida E quebraram Essa lei do amor Se torna pecado Pela quebra da lei do amor Mas assim Condenação Que aí já é outra Mas estou tocando muito bem Condenar Ninguém pode ser condenado Para divórcio O que O que O que embasa Hoje O cristão Para se divorciar Como bem foi Dito Geralmente Fala na questão Do adultério Não é Não apenas Da traição Até num debate aqui A gente estendeu um pouco mais Que o assunto Era só sobre Sobre isso E adultério Eu entendo Que é perda Do propósito original Adultério Não é A pena Se deitar Com outro homem Ou com outra mulher É a perda Da originalidade Do propósito Então Qual o propósito De Deus Quando ele uniu O homem e a mulher Foi justamente Que um completasse o outro Uma disjuntora Que esteja como que Diante dele Então Veja bem Se eu Pastor Carlos Portela Eu começo A todos os dias A agredir verbalmente A minha esposa A não amá-la Como Cristo Tomou a igreja Que Cristo Não agredia a igreja Cristo instruía Compreendia E eu começo A quebrar O propósito original E isso Ao meu entender Também É uma legalidade Se a mulher Ela se torna Insubmissa ao marido Ela quebra Princípios da Bíblia Que também Então Quando você fala Em adulterar Você se fala Em perda Da originalidade Do propósito Que Deus estabeleceu Para o casamento Daí Então Pastor Então o senhor está dando legalidade Para um monte de gente Se divorciar Não, não estou dando Porque Deus odeia o divórcio E eu também odeio Nós não queremos Só que Com essa ideia De que adulterar É só deitar-se Com outra pessoa É que há muita gente infeliz Há muita gente sofrendo Há mulheres que Se submetem A apanhar do marido E não denunciam Porque acham Que ele não traiu ela Ela tem que ficar com ele Porque o ensinamento Que ela teve foi esse Há homens que Chegam em casa Não tem uma roupa limpa Mulher não cuida Não tem amor Não tem carinho É uma goteira Pingando na cabeça dele E ele não se divorcia Porque a igreja vai julgá-lo Porque não Afinal de contas Ela não adulterou Ela não me traiu Com outro homem Isso é um erro Mas o assunto é muito complexo É muito complexo Não há simples resposta dessas E a gente não tem como Avaliar todas as situações Até porque Cada um sabe de si Não nos compete julgamento Eu sou testemunha De alguns segundos casamentos E analisei cada situação E cheguei à conclusão De que Eu deveria participar Como testemunha Não como oficiante Até como oficiante Já fiz também Mas eu digo Como testemunha Do casamento mesmo E o segundo casamento Então Eu penso que Isso fica muito De cunho pessoal Claro Com a base bíblica Nas circunstâncias Que envolvem Aquele divórcio E etc E a pessoa decide por si Aí eu quero apimentar a coisa E não vai ter como Discutir agora É essa a condição Do salvo Para ser salvo Precisa ser casado Eu só queria Aproveitar Eu particularmente Fico em cima Daquilo que o senhor Construiu Ele falou sobre O adultério De moralidade sexual Isso é importante E agora Agressão física Também ameaça a vida Então esses dois pontos Para mim São fundamentais Agora eu quero jogar Uma pimenta maior O que é o casamento? Aquela celebração? O casamento É o ato sexual Os dois seriam Só carne Pelo pacto de sangue Realizado no ato sexual Tem muita gente aí Que precisa rever O que é o casamento Muito bem Vamos para um break Aí tem mais um bloco Pela frente Não saia daí Que Antenados Vai e volta Já Muito bem Estamos de volta Aqui para o quarto E último bloco Do Antenados Na Geral Sempre agradecendo Muito a Deus Por você estar aqui Me assistindo Sempre conosco Um beijo grande Para você também Que está chegando agora Ligando a TV Para aprender A crescer aqui Na graça E no conhecimento O Antenados Na Geral O programa que exalta A palavra de Deus Queremos aqui Pregar o Santo Evangelho Impactar a nossa geração Desde a minha infância Eu oro Minha infância espiritual Quando eu me converti Eu falei Deus eu quero ser levantado Para impactar a minha geração Exaltando o seu nome E pregando o Santo Evangelho Está aí Estamos aqui Respondendo as perguntas Do Brasil De forma bíblica E honesta e sincera Para abençoar Seu coração Sua vida espiritual E toda a sua família Vamos lá Por que Jesus mencionou Que todos os profetas Profetizaram até João Batista Olha aí a perguntinha Quem vai responder Então Porque a revelação A revelação plena Do que Deus tinha Para a humanidade Estava em Cristo E ele profetizou Cristo Ponto Quando Deus Outro Era falado De muitas vezes De muitas maneiras Eu queria só discordar Pois é É uma discordância Vamos lá A exegese completa Desse texto Fala sobre A visão messiânica Da revelação dele Até João Se falou sobre O que ele estava cumprindo A gente não pode Tomar muito cuidado Com isso Para a gente não querer anular O ministério profético A partir de João Tem muitos pastores Que pegam esse texto E anulam Se você anular isso Você tem que anular Todo o livro de Coríntios Você tem que anular Efésios capítulo 4,11 Aonde o senhor chamou Para profetas Pastores Apóstolos Missionários Evangelistas E pastores A gente está falando De um ofício De um serviço Potencializado pelos dons Do Espírito Se você anular Querido Se você tem uma Entenda Aqui O chamado profético Acaba em João Cara, você vai matar Todo agrupamento De dons proféticos Que falam de um ofício Eu queria diferenciar Profeta de profecia Não Perdão A profecia A profecia É uma coisa Profeta é outra O Espírito da profecia Como diz Apocalipse 19,10 O Espírito da profecia Aponta Desde Gênesis e Apocalipse Até Apocalipse 21,5 Sobre o governo Do Messias Que aponta A revelação de Cristo Em todos os livros Para a gente ter ideia Sobre a profundidade disso Jó Que é o primeiro livro Jó é o primeiro livro Em Jó 21 Jó fala assim Para Deus Deus É necessário Que haja Um intercessor Entre eu e você Então O Espírito de Cristo O Espírito da profecia Sempre sinalizou Alguns homens Que viriam Messias Para nos redimir Então Quando a gente fala Sobre se cumpriu Em João Se cumpriu o que? A profecia Sobre a vinda dele Que é falada O tipo de profecia Exatamente Agora A gente não está anulando Aqui O ofício profético Que é tão importante Por mais Como foi dito aqui De uma confusão apostólica E a gente já viu no Brasil Muitas confusões No mundo inteiro A igreja sempre tem um conflito Com os profetas Um conflito apostólico Desde os dias de Paulo Mas se existem ofícios importantes Para a vida da igreja É o ofício De um profeta E o ofício De um apóstolo Eles promovem A avança e direcionamento Para a igreja Então a gente tem que Tomar um cuidado Só queria ajustar Porque eu concordo Que a profecia Sobre o Messias Se cumpre em dele Porém A gente não pode esquecer Que ele volta de novo Então existe um outro Circuito profético Para o governo Milenar de Cristo Então a gente tem que tomar Esse é um assunto Tão profundo Que a gente tem que tomar Uma multidada Agora eu sou totalmente Contrário A esse entendimento Que eu já vi alguns Até homens de Deus Falando com todo respeito Aqui acaba O ministério profético E o João Batista Tem que tomar cuidado Deixa eu pontuar aqui Rapidinho Quando eu falo Que o profeta Eu não A Bíblia fala Os profetas Foram até João Os profetas A Bíblia é bem clara Foram até João Batista Eu acredito nisso Porque veja bem Como era a vida De um profeta Ele vivia Para profetizar Você ia até ele Ele tinha uma profecia Deixa eu concluir agora Pastor Dei um tempo bom Para o senhor Ele ia Ele ia Se eu fosse até O pastor Joel Ele era profeta Ele tinha uma profecia Para mim Assim funcionava Eu tinha que levar Um presente para ele Isso pela lei profética Eu ia até ele Tanto é que Muita daquela mulher Quando ela vai visitar O profeta Eliseu O marido diz Hoje não é lua nova Porque ela sempre Lua nova Com presente para ele E ele entregava Uma profecia para ela Era obrigação Do profeta Ter uma profecia Tanto é que O próprio profeta De Davi Natan Quando Davi Falei Eu quero Construir um templo Ele se achou No direito De profetizar Deus repreende Porque era Prática comum O profeta Tinha que ter Uma palavra profética Quando eu digo Que o profeta Foram até João É porque Se o senhor É profeta E eu vou até o senhor O senhor tem Por obrigação Que tem uma profecia Quem é que hoje Tem uma profecia Quando você vai procurar Ninguém Ele fala algo profético Falar algo profético É diferente de ser profeta Até a pregação é profeta Exatamente Eu digo algo profético Mas eu não sou profeta No sentido da palavra Porque se eu sou profeta Então eu tenho que ter E eu nunca E nem sempre eu tenho É atemporal agora Por isso é que Profeta Foram até João Porque João Sempre tinha Uma palavra Eu discordo Bíblicamente Quem separou Paulo Bíblicamente A Bíblia diz Foi até João Pastor Por favor Quem separou Paulo e Barnabé Para o ofício Apostólico deles A Bíblia diz Que em Antioquia Reunia-se apóstolos E profetas Que oraram E jejuaram Para entenderem Deus Quem eles separariam Para alcançar os gentios Por uma revelação Pastor Por uma revelação Por uma revelação Esse assunto Vai ter que dar Outro programa O senhor está falando Vamos concluir Para a gente ir para outro É uma revelação É diferente Paulo diz Escuta Profetizar Todos nós devemos profetizar Paulo diz Todos devemos profetizar E hoje todos profetizam Pela palavra Pela palavra Agora O ofício profético existe Existe em profetas Não no sentido antigo Por favor Eu conheço alguns Caminho com alguns outros Nas nações Sempre tem uma palavra profética Eu quero conhecê-los Quero ir até lá Um profeta Aí é espírito de revelação hoje Porque profecia não é mais Por favor Ele não precisa ter Uma palavra profética Para você Tinha que ter Pastor Tinha que ter Alguns já acreditam que tem Outros já acreditam que não tem E vamos continuar vivendo Nos amando Nos respeitando Não muda nada O respeito Vamos lá Mas vamos estudar mais Vamos estudar um pouquinho mais É uma área que eu domino Eu não domino não Mas conheço a Bíblia Eu domino Luiz Cláudio Do Projeto Vida Nova Do Engenho Da Rainha Rio de Janeiro Um beijo grande para você Do Projeto Vida Nova Estou sempre pregando Do Projeto Vida Nova Um beijo grande Aposto a dizer que é o Teixeira Diego e Tati São meus amigos particulares Olha aí Os católicos irão para o céu? Para quem Cristo pregou Quando foi no seio de Abraão? Está aí uma perguntinha Quem irá para o céu Os salvos Se há salvos Entre os católicos Eles irão para o céu Eu acredito que há muitos Lá salvos Entre os católicos Então logo Eu acho que Há católicos que vão para o céu Há católicos que não vão Há evangélico que vai Há evangélico que não vai A igreja católica está Numa transição Boa, boa, boa Eu estive em uma igreja católica Vi irmãos falando em língua Estive no primeiro momento Tem um movimento Hoje Tem um movimento Carismático Tem um movimento Carismático muito forte O próprio Padre João É da Canção Nova Eles estão Mike Shea Que é um grande homem de Deus Americano Ele falava Olha Nós não vamos nos surpreender Com a igreja católica Porque eles viverão Uma reforma Muito forte Nos próximos 20 anos Eles estão vivendo Inclusive esse ataque Que as famílias Vêm sofrendo Está viralizando Aí na Eles estão Um videozinho Do bispo Fazendo uma apologia Em favor da família E contra E dizendo assim Olha Nós e os evangélicos Estamos juntos nessa É por aí É Verdade Olha aí Toda Última Última Pergunta Décima Pergunta Já finalizando aqui O programa de hoje Espero que essa aqui Seja a sua Toda música cristã É Um louvor De adoração Adeus Pastores Olha Tem um ministro louvor Claro que não Também ministro louvor Já há 20 e poucos anos Quase 25 anos Como ministro louvor Fui guitarrista Há muitos anos Fui pagodeiro Mas eu digo que não Claro que não Absurdamente não Eu posso garantir Que 70% Hoje é só comércio O selo cristão Significa aquela cristã Tem que ter um conteúdo Não é só comércio 70% das músicas Hoje que chamada gospel É comércio É música para vender Eu digo isso sem medo de errar É música para vender Isso me incomoda E até quem canta Tem que ter uma aparência boa Tem que vender Quem canta também Então querido Não é não Não é bem dizer o nome dele Não é não A música não Se a música bem diz o nome de Deus Você canta as escrituras Tem pouco É louvor Se não canta as escrituras Não é louvor A gente pode discutir Esse louvor é uma adoração É Porque adoração não é música É Algumas canções Por mais comerciais que sejam Ainda bem dizem o nome dele E aí Joel Também né É por aí Me incomoda Eu disse há pouco né Que cantores cobrem Para ir à igreja E cantar As músicas As músicas As letras São repetições Você fica naquela Naquele lero lero Tempo e morto Mas não cobram não Eles pedem ajuda Eles não cobram Ah Me engana que eu gosto 12 mil 15 mil 30 mil 60 mil Depende da igreja É ajuda É ajuda que eles pedem Não é cobrança não Pastor Você está equivocado É ajuda É ajuda de custo Só que o carro deles É movido a combustível nuclear Pastoras Obrigado pela presença de vocês Espero que você tenha sido muito abençoado Todos os dias 17 horas Aguardo você aqui Um beijo grande Até a próxima É maravilhoso Maravilhoso Saber que não é impossível pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus